A parte do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 2, que traz por título A Realidade do Deus da Bíblia. Meu Deus, pode preparar, viu povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardins de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9 horas e 5 minutos, está nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. E na mesma terça-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, está nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda terça-feira tem vídeo novo em nosso canal, relacionado à Revista dos Jovens. Por isso, recomendo, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 2 dos jovens do segundo trimestre 2024, que traz por título A Realidade do Deus da Bíblia. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo. No final desse vídeo, vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica, você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog. Coloca, por gentileza, aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer. Você clica no menu Jovens, e lá você vai ter acesso. A nossa dinâmica digitada, e também esta explicação por escrito. É o que nós chamamos de lição comentada dos jovens. E fique à vontade para deixar também seus comentários, tá bom? Então, veja só. Você pode iniciar essa aula realizando a dinâmica com seus alunos. Mas também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas. Com relação às perguntas, observe. Você precisa direcionar as perguntas para os seus alunos. Você que é professor, ou segundo professor, caso você tenha na sua sala de aula, não pode ficar respondendo. É um grande erro. A você, que é professor, cabe elaborar as perguntas, questionar os seus alunos, e deixa a turma participar. Pastor, minha turma é muito tímida, ninguém participa. Talvez porque você está acostumando a sua turma nessa timidez. Você precisa saber direcionar as perguntas, deixar a sua turma responder. Pastor, e se ninguém responder, também não responda. Deixe o povo na curiosidade. Até porque, no decorrer das suas aulas, essas perguntas serão respondidas. Aqui, por exemplo, você pode perguntar, quem é Deus? O que Deus fez? O que Deus faz? O que tem a ver a Bíblia Sagrada com Deus? Qual a importância da Bíblia Sagrada para a comprovação de Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para a sociedade? Quem é Deus para os estudiosos? Faça esses questionamentos e deixe o tomo participar. Nem todo mundo vai saber a resposta, mas incentive, motive os seus alunos a participarem da sua aula. Então, você pode fazer esses questionamentos e deixe o tomo participar. Se ninguém responder, não responda também não. Até porque, no decorrer das suas aulas, essas perguntas serão respondidas. Agora, observe. Após você realizar a dinâmica, após você fazer essas perguntas e respostas, você também pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, a realidade do Deus da Bíblia. Meus irmãos, nós devemos entender que a Bíblia Sagrada não é um livro comum. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E é através da Bíblia que nós temos a revelação de Deus. Nós conhecemos o nosso Deus, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele aprova, o que Ele não aprova, quem Ele chama, quem Ele não chama. E também conhecemos todo o plano da salvação. Então, nós que somos cristãos, precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia revela a pessoa de Deus. É a Bíblia que vai trazer a revelação que Deus é o Criador dos céus e da terra, do homem, da natureza. Tudo foi criado por Ele. E por isso, nós, enquanto seres humanos, devemos atribuir a Ele toda a honra e toda a glória, até porque Ele merece, porque foi Ele que te fez, Ele que te salvou, e vai ser Ele que vai te levar para morar no céu. Então, veja só, você observou o que eu fiz? Eu mencionei aqui um pouquinho o que nós vamos estudar, mas não detalhei nada. Você, no início, tem que fazer a mesma coisa. Só dá tão somente um petisco para deixar a turma na curiosidade. Até porque, no decorrer das suas aulas, haverá questionamentos, perguntas, respostas. Segue a nossa dica. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que eu busco. Hebreus, capítulo 11, versículo número 6. Preste bem atenção. Não tem como se aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, se não tiver fé. Se você não acreditar, se você não crer na sua existência, se você não crer no seu poder, se você não crer na salvação, não tem como ter conhecimento de Deus, porque Deus exige de todas as pessoas. Quem quiser se aproximar dEle, pode, pode. Basta crer, basta acreditar na sua existência, no seu poder, na sua divindade. E as pessoas que assim acreditam, as pessoas que crer dessa forma, terão suas vidas mudadas e transformadas. Então isso aqui é para qualquer pessoa. Eu quero me aproximar de Deus. Precisa crer. Você crê que Deus tem poder de te ajudar? Você crê que Deus é o Deus do impossível? Que nada é impossível para aquele que crê. Se você crer, as coisas impossíveis para você estarão acontecendo, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Mas, no entanto, Ele requer de mim, requer de você, que você creia, que você acredite, que não haja sombras de dúvida no vosso coração. Sabe o que, irmãos? Presta bem atenção. Até hoje, tem muitas pessoas que duvidam da existência de Deus. E muitas dessas pessoas são jovens, são adolescentes, pré-adolescentes, juvenis, que estão com essa dúvida no coração. Será que Deus existe? Será que Deus tem esse poder realmente? Será que eu preciso rejeitar as coisas deste mundo? Porque eu sou crente, mas, no entanto, eu tenho minhas dúvidas, as incertezas. Muitos jovens estão pensando dessa forma. Daí a necessidade de nós, que somos professores da EBD, trabalharmos essa temática, para que a turma, para que nossos alunos possam crer, acreditar na existência e no poder de Deus. E também que cada um dos jovens possa ter sua experiência com Deus. É isso mesmo, que cada um da mocidade possa ter sua experiência, seu contato com Deus, porque assim não haverá dúvida no seu coração. Agora eu te pergunto, e você que é professor, você tem certeza da existência de Deus? Do poder de Deus? E quando as coisas estão dando ruim, você continua crendo? Ei, Jesus amado! E na hora da enfermidade, você continua crendo? E na hora do desemprego, você continua crendo? Qual o seu comportamento? Quando tudo parece dar errado? Quando nada está dando certo? Qual o seu pensamento? Você continua crendo? Acreditando? Ou no seu coração começa a haver dúvida? Deixe aqui nos comentários, porque isso acontece e muito. Mas dando seguimento, vamos para o nosso resumo da lição. Observe. A Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. Observe. A Bíblia Sagrada não é um livro comum. Não é. Não é somente um livro bonito, importante, histórico. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É através da Bíblia que nós temos a revelação de Deus. Nós podemos saber e conhecer o nosso Deus. Como Deus criou os céus e a terra. Como Deus criou o ser humano. Através do seu poder. Através da sua palavra. Daí porque é interessante, cada cristão, independente da sua posição, do seu conhecimento, da sua leitura, nós precisamos ter esse conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus vem através de quê, pastor? Da oração, da consagração, da meditação da palavra. Aprenda o seguinte, a maior revelação de Deus para o homem é a Bíblia Sagrada. Por isso, eu preciso ler, preciso estudar. Te pergunto, você está lendo a Bíblia? Olha. Você está meditando a Bíblia? Quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Ah, não sabe não? Vou te perguntar agora. E quantas vezes você mexe no seu celular durante o dia, na semana, Eita, Glória! Te pergunto mais ainda. E essas perguntas, faça também para os seus alunos. Você, durante a semana, durante o dia, abre mais o seu celular ou a Bíblia Sagrada? Deixe aqui nos comentários, por gentileza. Ei, Jesus amado, viu? Aperteu o juízo, não foi? Mas faça a mesma coisa. É necessário nós levantarmos esse questionamento para despertar o interesse dos seus alunos e que eles possam perceber a Bíblia é a palavra de Deus e eu preciso meditá-la nela constantemente. Não é de vez em quando, não. Não é somente no congresso, na mocidade, não. Ou quando você vai cantar, quando você vai pregar. Precisamos meditar na palavra constantemente. Você faz isso? Mas, dando o segmento, vamos para a nossa leitura semanal. É aquela leitura de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pegue o endereço aí, por gentileza, PR Giovanni Santos e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia todos os dias. Eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar, tirar um print, compartilhar com seus alunos e pode até falar o seguinte, quem consegue explicar a leitura diária de segunda, de terça, de quarta? Veja só, Júnior, você vai explicar a leitura diária de sexta-feira. O primeiro aluno que mandou a explicação em áudio, por escrito, sobre a leitura diária de sábado vai ganhar um brinde, um chocolate, um bombom, um bis. Fica à vontade. Veja só, você que é professor da turma dos jovens precisa motivar, incentivar a sua turma a participar mais da sua aula. Faça essas atividades que você vai ver a diferença. Eu tenho dito aqui constantemente, os nossos alunos, durante a semana, precisam pensar na IBD. Se eles não estiverem pensando na IBD, eles não vão participar da aula, não vão para a sua IBD, vão ficar em casa dormindo, pelo amor de Deus. Vamos despertar os nossos jovens. Agora, leitura diária de segunda-feira. O tolo não acredita na existência de Deus. Terça, Deus amou a humanidade. Quarta, Deus o grande criador. Quinta-feira, a ira de Deus sobre os que pervertem a verdade. Sexta-feira, julgará cada um segundo os seus atos. Sábado, Deus é digno de glória e honra, por isso, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Você sabia que nós que somos cristãos, devemos e podemos dar glória ao Espírito Santo? Quantas vezes você já deu glória a Deus? Quantas vezes você já deu glória a Jesus? Quantas vezes você já deu glória ao Espírito Santo? Até hoje, tem muitas pessoas que não conseguem glorificar o nome do Espírito Santo, viu? Mas fique à vontade, pode dar glória ao Espírito Santo também. Já segue a nossa dica. Agora, vamos para o nosso texto básico, o nosso texto bíblico, que está em Salmos de número 19, versículo 1 ao 4, e também Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. Recomendo fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Vamos colocar os nossos jovens para ler a palavra de Deus, porque isso fará toda a diferença nas suas vidas. É um hábito bom, precisamos colocar na nossa turma. Mas dando um segmento, porque aqui não para não, viu? Vamos para a nossa introdução. Veja só. A existência de um único Deus em três pessoas é um dos pilares do cristianismo. A partir dessa premissa, tudo o que veremos na sequência depende do entendimento de que Deus existe e que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. É o Senhor que dá origem à vida, organiza o mundo e tudo o que nele há. Ele também é o responsável pela criação do homem e da mulher. Se revela de forma específica e nos apresenta em sua palavra o plano da salvação. Estudaremos nesta lição acerca desse Deus e de sua revelação. Observe o seguinte, eu achei interessante você questionar seus alunos sobre o seguinte, quem crer na existência de Deus? Olha, quem crer na existência de Deus? Como comprovar a existência de Deus? São questionamentos para você fazer com seus alunos. Pergunte também, quem de vocês já tiveram alguma dúvida sobre a existência de Deus? Quem tiveram alguma dúvida ou tem alguma dúvida? Porque isso tem muitas pessoas. E na oração nós devemos falar isso com Deus. Você sabia disso? não é pecado você chegar diante de Deus e falar, Deus, estou aqui em dúvida. Tu existe realmente? Se revela para mim, pelo amor de Deus. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter uma experiência maior contigo. Porque é a experiência que vai fazer toda a diferença. É isso mesmo. É a experiência com Deus que vai fazer toda a diferença. Nós podemos conhecer Deus através da natureza. Nós podemos conhecer a Deus através da sua palavra. Nós podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. mas o que vai fazer diferença na minha e na sua vida é a sua experiência. Qual a sua experiência que você tem com Deus? Você já ouviu a voz de Deus? Você já sentiu a presença dele? Porque isso fará toda a diferença. Vale dar maturidade, experiência. Eu sempre oro para que Deus possa cada vez mais se revelar a minha filha para que ela possa ter suas experiências com Deus. Todo cristão precisa ter sua experiência. É como disse Jó, agora os meus olhos te veem. Antes eu tinha conhecimento de ouvir a falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Ou seja, Jó conhecia a Deus das pregações, dos ensinamentos, das histórias, mas depois que ele passou por aquela grande provação, ele pôde ter uma experiência com Deus e nós precisamos ter experiência. Sentir a sua presença, sentir o seu abraço, sentir o seu conforto, sentir a sua voz falar conosco. Te pergunto, você já sentiu a presença dele? Você já ouviu a voz dele? Deixa aqui nos comentários por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título. Deus e sua existência. O item 1, Deus existe. Observe. A fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus. A Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, deixa claro não somente a existência dele, mas igualmente o seu poder e a sua iniciativa por meio do ato da criação. quando nem mesmo o tempo ainda era contado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo o que vemos teve um começo e isso se deu pela vontade divina. Nada no mundo surgiu do acaso e para que não houvesse dúvida acerca dessa realidade, Deus se descortinou a todos por meio de um processo inteligente, alcançável pelo entendimento humano chamado revelação. Observe o seguinte, nós adoramos e servimos um Deus existente, um Deus que é verdadeiro, um Deus que existe. E esse Deus existente, esse Deus poderoso, esse Deus majestoso, esse Deus transcendente, ele quis se revelar ao homem e essa revelação chegou a mim, chegou a você, a toda a sociedade. Agora, muitas pessoas não querem acreditar, muitas pessoas duvidam da existência de Deus, tão somente porque não pode tocá-lo, não pode vê-lo ou ainda não podemos vê-lo, mas um dia o veremos como ele é. Eita glória, hoje eu não posso vê-lo, mas um dia eu verei como ele é. Você pode dar um brado de glória porque um dia nós o veremos como ele é para a glória de Deus. Agora observe, Deus era criador dos céus e da terra. Quem criou, pelo amor de Deus, os céus, quem criou a terra, o universo, para criar isso, para a existência disso, é necessário um grande poder, uma grande majestade e nós sabemos que essa majestade, que esse poder vem exatamente de Deus porque o nosso Deus ele é eterno. Observe aqui agora, tá bom? Para ser Deus ou ser chamado de Deus, esse ser precisa ser eterno. O que é ser eterno, pastor, é não ter um princípio e também não ter um fim. Por exemplo, o ser humano ele não é eterno, os anjos não são eternos, o universo não é eterno, a terra, o sol, a lua não são eternos porque todos tiveram um princípio, todos foram criados, Deus criou os céus e a terra, Deus criou o ser humano, Deus criou tudo, logo, não são eternos. Únicos que são eternos são Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque estes existem desde sempre, por isso que são eternos. Agora, o ser humano será eternizado, olha, observe, o ser humano ele será ou foi eternizado. Muitos agora vão passar a eternidade, olha, no céu, na Nova Jerusalém que descerá do céu e outros também passarão a eternidade sofrendo, padecendo, por não ter aceitado a Cristo como seu suficiente salvador. A escolha é de cada um. Observe, o ser humano não é eterno porque foi criado por Deus no início de tudo, Deus criou os céus e a terra e também o ser humano. Então, fomos criados por Deus, logo, somos criaturas de Deus porque Deus ele nos criou e através desse poder do ato de Deus de ter nos criado agora estamos aqui rendendo graças e glória e quando essa criatura que somos nós aceitamos a Cristo Jesus nós passamos a ser chamada agora Filho de Deus somos adotados por Deus eita glória está isso escrito em João capítulo 1 aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador são agora filhos de Deus eita glória eu sou filho de Deus você é filho de Deus deixa aqui nos comentários eu sou filho de Deus mas aprenda nós não somos eternos o ser humano foi eternizado com isso passaríamos a eternidade ou no céu na nova Jerusalém ou no lago de fogo a decisão é de cada um as pessoas que crê em Cristo aceita a Cristo e nasce de novo vão morar a eternidade no céu agora as pessoas que não querem aceitar a Cristo não crer em Cristo nega a existência de Deus passarão também a eternidade longe do Senhor no lugar chamado lago de fogo que é tema para uma outra aula ei meu Deus amado eu lhe falei que aqui o alimento é forte viu a gente não passa a mão na cabeça de ninguém aqui nós pregamos a verdade como tem que ser dito agora vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item que traz por título uma revelação geral observe o Deus criador mostrou a sua existência à humanidade por meio de sua criação e essa revelação se baseia justamente na certeza de que os atos criativos dele ou seja a sua obra manifesta na natureza tem a capacidade de si mesmo de se formar limitada mostrar que o homem e o mundo tiveram origem e que não são frutos de um acidente cósmico ou resultado de uma ação de forças impessoais apesar de a natureza comunicar parcialmente os planos do criador para o homem tal comunicação se torna limitada por força da inteligência do pecado na mente humana impedindo que o homem consiga enxergar a ação de Deus na criação é possível que o ser humano decida negar intelectualmente a Deus e sua existência Romanos capítulo 1 versículo 18 fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça Paulo deixa claro que há pessoas que deliberadamente reconhecem a existência de Deus mas que preferem negá-la e transformá-la em algo injusto esses homens são indesculpáveis por decidirem usar seus intelectos para rejeitar o criador e sua justiça não se trata da aceitação de uma ideia filosófica ou de uma discussão acadêmica pois a rejeção ao conhecimento da existência de Deus é o primeiro passo para a prática da injustiça ei Jesus presta bem atenção aqui agora viu pastor eu quero conhecer a Deus como é que eu posso conhecer a Deus pastor primeira coisa observando a sua criatura observando tudo aquilo que Deus criou o que foi que Deus criou a natureza o oceano o mar tudo isso foi criado por Deus e a natureza revela o poder de Deus a natureza revela a grandeza de Deus a sabedoria de Deus a onisciência de Deus a natureza revela o poder e a glória de Deus amém pastor como é que eu posso conhecer a Deus observando também os animais que foram criados por Deus tudo no seu sistema correto da sua forma correta no seu poder na sua grandeza cada um seguindo a cadeia alimentar necessário até mesmo muitos animais que nós não gostamos serve para preservar a nossa vida para que possa servir como alimento de outros animais e assim por diante ou seja Deus ele pensou em tudo até mesmo a cadeia alimentar foi pensado e nós devemos entender isso como a ação de Deus é Deus se revelando para o ser humano através das coisas que foram criadas por eles por exemplo podemos ter conhecimento de Deus observando o que a natureza observando o que os animais e podemos também ter conhecimento de Deus observando o ser humano você foi criado por Deus conforme a sua imagem e semelhança sabemos que perdemos isso por causa do pecado mas fomos criados por Deus a ele toda honra a ele toda glória Deus ele te conhece os teus pensamentos as tuas aflições as tuas lutas Deus ele te conhece porque ele te formou ele te conhece desde o vento da tua mãe ele te conhece porque ele te formou crente então precisamos entender e compreender que podemos ter conhecimento de Deus observando natureza os animais e também o ser humano porque fomos criados por Deus podemos conhecer Deus também como pastor através da sua palavra a bíblia sagrada é a maior revelação de Deus para o homem é isso mesmo a bíblia sagrada revela Deus para o homem como é que nós podemos ter conhecimento de Deus pastor através de Jesus Cristo a vida de Jesus o comportamento de Jesus a morte na cruz a sua ressurreição os seus milagres tudo isso revela também a existência de Deus então são várias provas que nós podemos ter acerca de Deus agora tem pessoas irmãos que querem negar por negar não querem acreditar nas evidências preferem acreditar na mentira e eu vou dizer tem gente que prefere a mentira do que a verdade porque a mentira muitas das vezes é mais saborosa vai de acordo com o seu ego com a sua vontade por exemplo se Deus não existisse você pode fazer o que quiser com a sua vida com o seu corpo pode pecar a vontade por isso que muitas pessoas preferem acreditar que Deus não exista para que possa viver no pecado mas observe você pode pensar o que você quiser que Deus existe que Deus não existe que ele julga que ele não julga que ele vai fique tranquilo você pode pensar o que você quiser mas no entanto nenhum pensamento seu nenhum pensamento meu vai interferir na divindade de Deus na existência dele você crer ou não crer ele existe você adora ou não adora ele existe você peca ou não peca ele existe ele não precisa do ser humano para existir ele é Deus por isso toda honra e toda glória seja dada ao nome dele eita glória eu lhe falei que o alimento aqui é forte e você precisa ter essa discussão também com seus alunos faça as suas anotações e leve para a sala de aula dando seguimento vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item que traz por título uma revelação específica observe o homem comum ainda que esteja sob efeito do pecado não está isento de reconhecer que é um Deus que opera todas as coisas pela sua santa vontade e justiça é possível ilustrar tal fato observando o caso dos habitantes na ilha de Malta para onde Paulo e os demais prisioneiros naufragos foram levados por Deus para que se aquecesse do frio os nativos da ilha chamados por Lucas de bárbaros acenderam a grande fogueira para os naufragos por causa do frio e da chuva Paulo recolhe alguns galhos e é picado por uma cobra venenosa motivo pelo qual os habitantes da ilha concluem certamente esse homem é homicida visto como escapando do mar a justiça não deixa viver aqueles homens não conheciam a Deus revelado nas escrituras mas sabiam que há uma justiça divina que não deixa escapar dos seus atos aqueles que praticam mal graças àquele evento os habitantes da ilha de Malta puderam ouvir o evangelho pois Paulo foi livre por Deus da morte irmãos observe o seguinte converse com seus alunos viu Deus ele colocou no homem independente do seu lugar de nascimento do seu conhecimento da sua maturidade da sua religião Deus colocou no homem a lei natural a sua lei os seus mandamentos estão intrinsecamente interligados com o homem é isso mesmo está dentro do homem está isso em Romanos Deus colocou a sua lei moral dentro do homem é por isso que até mesmo a criança quando está tendo o comportamento errado você percebe que ela fica toda diferente desde criança porque isso está intrinsecamente no homem está dentro do homem da mulher a lei moral de Deus o que é certo o que é errado e todo mundo sabe muito bem quando está fazendo alguma coisa de errado todo mundo sabe fica logo estranho fica logo se escondendo fica evitando as coisas porque Deus colocou no homem a sua lei moral independente da sua crença da sua religião independente da sua visão foi o que aconteceu com Paulo e os bárbaros lá na ilha de Malta onde todos puderam observar o seguinte olha esse homem daí no caso Paulo conseguiu escapar da morte mas agora a justiça veio até ele por certo fez alguma coisa que não deveria ou seja cometeu algo que feriu o princípio e tudo aquilo que você planta você vai estar colhendo é isso que os homens bárbaros de Malta estavam dizendo olha esse homem daí fez alguma coisa muito ruim porque conseguiu fugir da morte no mar e agora vai morrer picado por uma cobra o que é isso? é a justiça ele está recebendo algo que ele fez ele está recebendo a consequência dos seus atos o que é isso? Deus irmãos você está entendendo? é Deus que faz isso aquilo que você planta você vai estar colhendo os homens de Malta nem tinham conhecimento de Deus não conhecia o Deus da Bíblia mas no entanto a lei moral de Deus estava no seu coração e ele sabia muito bem que quando o ser humano faz algo de ruim algo que não é permitido algo que não é bom para a sociedade não é bom para si mesmo ele vai sofrer as consequências dos seus atos a lei natural não tem para onde fugir quem criou isso? quem colocou isso no homem? Deus o nosso Deus ele colocou dentro de nós a sua lei moral o ser humano pode até não conhecer Jesus Cristo pode até não conhecer a Bíblia Sagrada pode nunca ter ouvido falar o nome de Jesus mas a lei moral está no coração dele e ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado nós podemos observar isso também na vida das crianças quando o seu filho erra você percebe que ele fica todo diferente quando ele tem uma atitude errada ele fica todo estranho sabe por quê? a lei moral de Deus está no seu coração e ele sabe muito bem o que é certo o que é errado claro que ele não tem noção da consequência dos seus atos mas já sabe o que é certo já sabe o que é errado você concorda comigo? deixa aqui nos comentários por gentileza eita glória pergunte o seguinte está gostando da nossa aula então por gentileza se inscreva no canal ative o sininho vem participar da nossa família aproveita a oportunidade antes de passarmos para o segundo tópico e lhe faço convite todo especial se você quiser e puder venha ser membro do canal Descomplicando Antologia pastor quer ser membro do canal é senhor parceiro nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens você duvida? assista esse vídeo venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no Youtube benefícios slides aulas com dinâmicas dinâmica por escrito videochamada leitura diária despertador artigos ideias para o encerramento do trimestre certificados livros em PDF grupo VIP no WhatsApp simulados projetos figurinhas ficha de matrícula relatório geral frequência escala dos professores pastor Giovanni Santos 739-8141-8544 estou lhe dizendo é o maior suporte do Brasil nós enviamos para os membros slide videochamada despertador artigos gráficos PDF certificado simulado ideia de apresentações ideias para encerramento do trimestre todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal mas no entanto cada membro nos ajuda com valor por mês aí você pergunta pastor é muito caro ser membro não é caro não é praticamente a coca-cola do mês se você quiser ser membro do canal estou deixando aqui meu whatsapp para que você possa entrar em contato comigo e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa citar nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil venha ser membro mas dando seguimento vamos para nosso segundo tópico que traz por título ideias acerca da pessoa de Deus no item 1 ateísmo observe na história da humanidade é possível ver que há uma divisão entre aqueles que creem que Deus existe e que criou todas as coisas e os que não acreditam na sua existência nem no seu poder a estes que não creem denominamos de ateus pessoas que discordam em seus pensamentos e ações da existência de um ser poderoso e supremo que fez todas as coisas e que intervém na história essa ideia de que não há Deus não é recente o salmo 53 versículo 1 mostra a seguinte verdade disse o Nécio no seu coração não há Deus a negação acerca da existência do homem começa no íntimo do homem de maneira velada a ideia da ausência divina é como a semente que está em fase de germinação depois o fruto dessa negação intelectual alcança as ações da pessoa que é demonstrado pelo salmista no mesmo versículo tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade veja só a questão do ateísmo pastor o que quer dizer ateísmo são as pessoas que são ateus pessoas que negam a existência de Deus negam o poder de Deus não acreditam na existência de Deus não acreditam na existência de um ser supremo de um ser superior de um ser criador dos céus e da terra para presta atenção para muitas pessoas Deus ele não existe Deus ele não é real mas sim é um mito é uma história é uma invenção serviu muitas das vezes para controlar o ser humano então para muitas pessoas Deus ele não existe e vou dizer tem muitas pessoas ao nosso redor que pensam dessa forma agora tem vergonha tem timidez não querem ser acusados ou chamados de ateus mas muitas pessoas diretamente ou indiretamente acabam negando a existência de Deus mas observe é muito perigoso esse pensamento essa ideia que Deus não existe porque veja só se Deus ele não existe eu não preciso me preocupar olha com as questões morais eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida com o meu comportamento porque a sociedade ainda está de pé porque a sociedade ainda não está em um rio e um mar de grande pecado por causa da igreja nós pregamos contra o pecado contra a prostituição contra a dutério contra a fornicação nós sabemos que estamos pregando menos do que deveriam mas continuamos pregando ainda a verdade e imagine só se não tivesse a igreja se não tivesse esse temor de Deus muitas pessoas fariam o que quisessem e isso cada vez mais estaria consequentes para a vida da humanidade então tem muitas pessoas negando a existência de Deus e quando as pessoas negam a existência de Deus seja através da filosofia seja através do conhecimento da sabedoria humana isso tudo vai refletir no pecado porque as pessoas não terão temor e cada vez mais praticam atos pecaminosos de destruição ao próximo destruição a sua própria vida não tem nenhum tipo de pudor nem temor já que Deus não existe a pessoa faz o que ela quer e assim está acontecendo cada vez mais a humanidade está praticando pecado pecado se afastando de Deus porque está sendo pregado que Deus não existe se Deus não existe você faz o que você quiser da sua vida você não precisa prestar conta a ninguém você não precisa se preocupar com a opinião de ninguém você não precisa de pastor não precisa confessar pecado não precisa rejeitar o pecado você pode fazer o que você quiser essa ideia está casada com a ideia que não existe Deus por isso que muitas das vezes o ateísmo prega que Deus não existe exatamente para que possa haver pecado para que as pessoas possam viver no pecado sem se comprometer com a existência de Deus sem se preocupar que um dia vão comparecer diante do altar do Senhor presta bem atenção querendo ou não querendo mas toda humanidade vai ter que confessar que o Senhor é salvador querendo ou não querendo mas todo joelho vai se dobrar agora vai ser tarde para muitas pessoas irmãos aceitar a Cristo conseguir a salvação é aqui nesta terra enquanto a pessoa estiver viva tem chance de salvação agora se morreu com Cristo está salvo se morreu sem Cristo não tem mais jeito não existe purgatório não tem mais chance nenhuma a chance de se salvar é aqui morreu acabou as oportunidades ei Jesus amado viu então os ateus prego que Deus não existe e isso cada vez mais tem feito a sociedade pecar 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 e viver no pecado por isso vamos nos afastar desse momento e preste atenção também e converse com a sua turma já disse aqui se no seu coração há dúvida da existência de Deus quando você for orar conversa com Deus peça que Deus possa se revelar a você e tenha certeza que Deus vai se revelar e essa dúvida essa incerteza vai sair do seu coração em nome de Jesus agora vamos para o nosso segundo tópico e segundo item que traz por título panteísmo veja só o panteísmo é a ideia que mostra Deus como sendo participante de sua obra criada para o panteísta o senhor é tudo e tudo é ele a bíblia diz que Deus fez todas as coisas ele também diz que o criador se utiliza de sua criação para mostrar um pouco do seu poder os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos o salmista deixa claro que a criação e seu criador possuem a conexão mas não se misturam da mesma forma que uma pintura não é o pintor e sim uma obra deste diferente do ateu o panteísta acredita que Deus se misturou com a sua criação e dessa forma os elementos da natureza e do universo são Deus também observe o seguinte muitas pessoas pensam dessa forma principalmente as pessoas mais ligadas a natureza o panteísta pensa o seguinte que Deus ele existe mas Deus é a natureza o Deus é o sol o Deus são as árvores o rio o oceano ou seja que Deus existe mas ele se misturou com a sua criação isso é perigoso ou seja em tudo existe Deus Deus ele é a árvore Deus é um pássaro Deus é um rio Deus ele é a natureza mas observe esse pensamento está totalmente errado Deus ele não é uma árvore Deus ele não é o sol não é a lua não é o planeta Deus é o criador de tudo isso Deus tão somente ele criou mas ele não se misturou ele pode utilizar a natureza para proclamar para divulgar sua glória como eu disse aqui anteriormente nós podemos ver a grandeza de Deus o poder de Deus através da natureza as cores que coisa magnífica tudo bonito tudo perfeito tudo em ordem mas isso não significa que seja Deus Deus é aquele que criou ele criou ele não é criatura você está entendendo tudo isso aqui irmãos esse pensamento é para diminuir a pessoa de Deus é para deixar as pessoas menos preocupadas com a sua própria vida é como se Deus não se importasse com a sua vida já que ele é uma árvore ele é o sol ele não está se preocupando em participar ativamente da nossa vida mas é mentira Deus ele existe mas ele é criador ele formou os céus formou a terra os oceanos tudo isso e ele não se mistura com a sua natureza ele não é a natureza ele é o criador da natureza ah pastor mas como o rio é bonito o rio é Deus o oceano é Deus nada disso ele criou mas ele não é criatura eita glória Deus ele criou o mar mas ele não é o mar Deus ele criou o sol mas ele não é o sol ele é o criador por isso que tudo isso por isso que a natureza proclama a glória de Deus divulga a glória de Deus quer saber o tamanho do nosso Deus adore reverencia ele o nosso Deus é superior ao mar é superior ao rio é superior ao sol o nosso Deus ele é superior a tudo porque ele é o criador ele está acima da natureza ele está acima do universo eita glória observe o nosso Deus está acima do universo o nosso Deus está acima de qualquer coisa da natureza porque foi ele que criou foi ele que formou você pode dar glória a Deus por isso eita maravilha dando seguimento vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item que traz por título deísmo observe o deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas sendo ele o todo poderoso entretanto esse Deus limitou-se a criar o mundo e os homens mas não interfere na história deixando portanto as criaturas viverem a sua própria sorte de acordo com seu próprio entendimento a partir dessa visão os homens tem a liberdade para fazer o que desejarem pois para eles Deus não intervirá na história nem nas ações dessas pessoas a intervenção divina não existe para o deísmo pois Deus não se importa mais com sua criação já bastaria ter criado o mundo e os homens é como se Deus fosse um pai ausente que gerou um filho mas deixou viver como desejar com autonomia para tomar suas decisões sem se importar com a eternidade observe o seguinte o deísmo o deísmo eles acreditam também em Deus acredita que Deus é poderoso acredita que Deus criou o homem Deus criou o sol Deus criou a natureza o espaço que Deus criou tudo os deístas acreditam que Deus ele criou tudo amém mas no entanto desacredito que Deus intervém ou seja Deus ele criou a terra mas não tem interesse na terra Deus ele criou o homem a mulher a natureza mas não tem interesse Deus não intervém nem para ajudar nem para fazer nada Deus não está aí nem está chegando para a vida do homem para seu comportamento para suas atitudes ou seja para o deístas Deus criou o homem a mulher e a natureza e desprezou não tem interesse mais nenhum cada um pode fazer o que quiser e não vai prestar conta nenhuma a Deus então você faça o que você quer da sua vida não precisa se comportar com a moralidade com a santidade com a reverência com Deus Deus não está aí nem está chegando para a sua vida assim pensa o deísta o deísmo acredita que Deus o criador dos céus e da terra e do homem pelo amor de Deus mas no entanto ele não intervém ele não interfere ele nem está aí nem está chegando para aquilo que você faz te pergunto você concorda com esse pensamento meus irmãos presta bem atenção converse com a sua turma Deus verdadeiramente é criador dos céus criador da terra do homem mas no entanto ele nos ama no entanto ele gosta de conversar conosco veja só o que acontecia no jardim do Éder todos os dias todas as tardes Deus ia até o jardim do Éder para conversar com Adão e Eva pelo amor de Deus Deus descia todos os dias para conversar com Adão conversar como é que estava a situação e assim por diante ou seja Deus ele gosta de conversar com o ser humano Deus ele gosta de falar conosco ele gosta de ouvir as nossas orações ele gosta de intervir ele gosta de abrir as portas ele gosta de entrar com providência com você ele gosta de entrar com providência na sua vida não é à toa que muitas das vezes Deus levanta profetas homem de Deus não para falar sua própria vontade mas para falar a vontade de Deus o que é isso? Deus ele gosta de se relacionar presta bem atenção o Deus da Bíblia é um Deus que gosta de relacionamento é um Deus que gosta de conversar é um Deus que gosta de ouvir oração é um Deus que gosta de responder oração é um Deus que gosta de promessa observe e deixe claro para a sua turma o nosso Deus o Deus da Bíblia é um Deus de relacionamento ele gosta de conversar dialogar ensinar sua majestade o seu poder ele gosta de receber a tua glória e a tua adoração e também está de olho no teu comportamento pelo amor de Deus esse negócio que Deus não se importa comportamento está errado Deus ele quer saber o que você está fazendo olha as tuas falhas os teus defeitos está a ponto para te perdoar desde que você se arrependa confesse e deixa Deus vai te perdoar então essa ideia do deísmo que Deus é o criador dos céus e da terra isso é verdade mas essa ideia que Deus não intervém que Deus não tem interesse na vida aqui na terra seja do homem seja da mulher ou da natureza está totalmente errado Deus ele tem interesse e participa ativamente da sua vida do seu casamento do seu noivado do seu ministério da sua igreja Deus ele quer participar ativamente da sua vida você pode dar glória a Deus por isso então essa ideia do deísmo está descartada Deus criou os céus da terra e intervém sim fala conosco sim aqui nesta terra você já ouviu a voz de Deus deixa aqui nos comentários por gentileza dando seguimento vamos para o nosso segundo tópico e quarto item que traz por título teísmo observe o teísmo é a perspectiva de que Deus existe criou todas as coisas e que se envolve diretamente em sua criação enquanto no deísmo Deus não intervém em nada no teísmo ele está presente atuando de forma direta na história revelando sua vontade e zelando pela sua criação o teísmo rejeita o panteísmo pois este tenta unir a criatura com o criador fazendo dos dois um rejeita também o deísmo pois Deus é presente na história intervindo nela também rejeita o ateísmo pois entende que o senhor existe e que sua existência pode ser evidenciada de diversas formas presta bem atenção o teísmo olha só existe o ateísmo com a esse a na frente significa negação de Deus ou negação da sua existência ateísmo Deus não existe existe também o panteísmo que mistura Deus com a criação Deus ele existe mas está misturado com o sol com a lua com a natureza ou seja Deus acaba sendo a natureza existe também o deísmo com de deísmo acredita que Deus existe é o criador de tudo da natureza do homem da mulher mas no entanto esse Deus que existe e é poderoso não tem interesse em intervir na história do homem intervir na terra ou seja Deus criou e abandonou não tem mais nenhum tipo de interesse isso é mentira pelo amor de Deus agora existe também o pensamento chamado teísmo o teísmo são aquelas pessoas que acreditam na existência de Deus acredita que Deus é poderoso que Deus pode todas as coisas que Deus ele sabe de tudo que Deus ele criou tudo e Deus ele criou tudo e intervém na vida do homem na vida da mulher e na terra te pergunto você combina mais com qual você combina mais com ateísmo panteísmo deísmo ou ateísmo o ateísmo acredita na existência de Deus no poder de Deus que Deus ele criou tudo o ateísmo também acredita que Deus intervém sim e tem interesse na vida das pessoas que estão aqui na terra no seu comportamento na sua atitude e assim por diante é dito ainda que no ateísmo existe algumas classificações preste atenção e anote aí observe também no teísmo conteve o teísmo existe algumas divisões o que é teísmo pastor pessoas que acreditam na existência de Deus e que Deus intervém na vida e na história da humanidade amém nesse tal do ateísmo existe algumas classificações por exemplo existe os monoteístas que acreditam que existe somente um Deus olha bem atenção teísmo existe os chamados modoteístas que acreditam na existência somente de um Deus amém existe também dentro do teísmo os chamados de politeístas são aqueles que acreditam na existência de vários deuses não acreditam somente que exista um Deus mas sim existem vários deuses são chamados os politeístas acreditam na existência de vários deuses e existe também o enoteísmo anote aí enoteísmo essas pessoas acreditam que existam vários deuses mas no entanto tem um Deus superior observe enoteísmo acredita que existem também vários deuses mas que no entanto existe um que é superior que está acima de todos te pergunto agora você é monoteísta você é politeísta ou você é enoteísta deixa aqui nos comentários também e presta bem atenção para você conversar com a sua turma existe somente um Deus é isso mesmo é o Deus criador dos céus e da terra mas no entanto esse Deus existe em três pessoas Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo a essência é a mesma o poder é o mesmo mas no entanto ele está em três pessoas distintas Deus não é Jesus 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 também não é Deus Pai e o Espírito Santo não é Deus Filho existe essas três pessoas Deus Pai criador dos céus e da terra que falava ativamente no antigo testamento existe também Deus Filho aquele que morreu na cruz do Calvário para trazer salvação para mim e para você e existe também o Deus Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado da justiça e do juízo então existe somente um Deus olha dividido em três pessoas distintas são pessoas distintas tá bom Deus Pai é Deus Pai Deus Filho é Deus Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus eita glória pergunta seguinte está gostando até agora você está entendendo ficou em dúvida e você já sabe também né se você quiser esta explicação por escrito basta acessar o nosso blog oficial coloca no Google aí Descomplicando a Teologia EBD o nosso blog vai aparecer você clica no menu Joves lá você vai ter acesso a esta explicação por escrito para facilitar sua vida mas dando o segmento vamos para a nossa conclusão onde está escrito diante das diversas opções de classificar Deus e sua existência a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos que o Senhor existe e que pela fé podemos nos chegar a Ele ora sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam mesmo diante das nossas limitações para compreender de forma completa a revelação divina podemos crer pela fé no Deus vivo e verdadeiro em outras palavras nosso Deus Ele é tão grande tão grande tão grande tão grande mas no entanto cabe em nosso coração eita glória o nosso Deus Ele é grande o nosso Deus é poderoso o nosso Deus onisciente onipotente o nosso Deus é tudo nosso Deus Ele tem todo o poder mas no entanto Ele cabe em nosso coração no entanto Ele gosta de ouvir a sua voz Ele gosta de conversar contigo Ele quer conversar contigo Ele quer ter intimidade contigo não é porque Deus é poderoso e nós somos pequenos inferiores pecadores miseráveis mas no entanto Ele nos ama pelo amor de Deus pregue para a sua turma aí Deus nos ama eu não sei porquê mas Ele te ama Ele te quer Ele quer trazer salvação libertação e somos nós que precisamos nos aproximar dEle porque se você não adora Ele continua sendo Deus se você não serve Ele continua sendo Deus se você não crer na existência Ele continua sendo Deus agora se você adora se você reverencia se você busca santidade é você que um dia vai morar no céu com Ele eita glória pergunte o seguinte gostou dessa aula? entendeu? ficou em dúvida? deixa aqui nos comentários viu? mas aviso também não terminou a aula porque pastor chegou o momento da nossa dinâmica e a dinâmica está sensacional vai te ajudar na aplicação dessa aula sem demora vamos para a nossa dinâmica a parte do senhor meus queridos amados irmãos sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia e você já sabe chegou o momento da nossa dinâmica da revista dos jovens já estamos na lição de número 2 que traz por título a realidade do Deus da Bíblia eita glória pode se preparar viu? porque aqui o alimento é forte mas se você é novo por aqui não me conhece eu sou pastor Giovanni Santos pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia sou filiado a CADEB e também seja ADB e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical a nossa famosa EBD toda semana nós estamos postando vídeo-aulas com dinâmicas da lição de adultos jovens juvenis adolescentes pré-adolescentes juniores primários e jardins de infância já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra lembrando que toda terça-feira às 9 horas e 5 minutos estreia nosso vídeo completo vídeo-aula com dinâmica da revista dos jovens na mesma terça-feira só que às 14 horas e 5 minutos estreia nosso vídeo de dinâmica separado ou seja toda terça-feira tem vídeo dos jovens estreando em nosso canal a partir das 9 horas e às 14 horas todas as terças tem vídeo novo em nosso canal e eu só peço o seguinte se você gostar se inscreva no canal ative o sininho vem participar da nossa família porque a minha intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado mas agora se demora vamos para a nossa dinâmica da lição de número 2 dos jovens do segundo trimestre de 2024 que traz por título a realidade do Deus da Bíblia presta bem atenção para realizar essa atividade você pode contar uma determinada história presta atenção para você fazer da mesma forma tá bom você vai precisar de uma laranja olha uma laranja e também uma faca para realizar essa atividade somente isso uma laranja e uma faca cuidado com a faca pelo amor de Deus quando chegar na sua sala de aula você já pode aplicar essa atividade ou essa dinâmica como assim pastor você vai chegar na sala de aula vai conversar com seus alunos acerca da existência de Deus do poder de Deus como está aqui no tópico de número 1 Deus e a sua existência vamos trabalhar exatamente essa atividade ou essa temática quando chegar na sua sala de aula você vai conversar o seguinte veja só aí você pega a laranja e fica aqui com a faca viu você pega a laranja e vai conversar com a sua turma teve uma certa feita conte essa pequena história viu teve uma certa feita que existia uma grande discussão se Deus existia ou se Deus não existia se Deus era real ou se Deus não era real e começou a haver aquele grande debate pessoas inteligentes filósofos estudiosos teólogos tantas pessoas discutindo acerca da existência de Deus se Deus era real se Deus não era real como comprovar a existência de Deus existe uma grande discussão de repente uma pessoa mais alta falar mais forte começou a gritar Deus ele não existe eu quero ver cadê uma pessoa para comprovar que Deus ele existe aqui não tem ninguém para comprovar porque Deus ele não existe essa pessoa sabe inteligente né começou a gritar e falar que não tem ninguém para comprovar a existência de Deus esse debate continua tendo tá bom mas no entanto levantou-se um senhor cabelos brancos um jeito humilde simples sem estar nada sem popa nenhuma nada de vestimenta real nada disso o homem simples do campo levantou-se e foi até o palanque quando chegou lá ele perguntou o que o senhor quer saber aí a pessoa aí aquele sábio falou olha eu não acredito na existência de Deus Deus ele não existe e eu quero que o senhor me prove que Deus ele existe o senhor é crente eu sou cristão o senhor crê que Deus existe eu crê que Deus existe o senhor tem como me provar ele ficou quieto quando o sábio pergunta você tem como comprovar ele agora pega do seu bolso uma laranja pega do seu bolso uma laranja e começou a descascar a laranja ele vai aí você vai descascar a laranja não sei se vai ser bonito aqui não aí você vai pegar e vai descascar a laranja toda descascar a laranja toda você vai descascar a laranja e deixa a turma lá não ansioso deixa a sua turma ansiosa aqui agora não precisa ter pressa aqui não o senhor fez isso só descascou a laranja toda interessante tem pessoas que não acreditam em Deus tem muitas pessoas assim até hoje e você vai descascar a laranja descascar a laranja vai conversando com a sua turma sobre os conselhos que as pessoas falam o que as pessoas perguntam assim fez o senhor de idade começou a descascar a laranja descascou a laranja e todo mundo observando e começou a chamar tá doido aquele velho como é que pode descascar a laranja a gente quer saber da existência de Deus como comprovar a existência de Deus como saber se Deus ele existe e o senhor descascando a laranja essa laranja vai ser uma bênção descascou a laranja de repente ele pegou a laranja partiu ao meio observe partiu aqui ao meio e pegou essa laranja e interessante ele pegou de novo interessante aí perguntou ao sábio por gentileza eu tenho uma pergunta essa laranja está doce ou está azeda o sábio começou a dar risada dele como é que pode como é que eu vou saber se a laranja está doce ou está azeda se é você que está chupando é você que experimentou você que sabe eu não posso saber nada disso por gentileza me responda agora essa laranja está doce ou está azeda por favor me responda não tem como responder não porque quem está chupando é você quem experimentou é você só quem sabe essa laranja está doce ou azeda é você aí foi exatamente nesse momento em que o sábio lhe responde que ele não podia responder porque não experimentou ele mandou que todos abrissem as bíblias no salmo de número 34 versículo de número 8 por gentileza todos agora abram a bíblia no salmo de número 34 versículo de número 8 onde está escrito provai e vede que o senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia vou ler novamente provai e vede que o senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia nesse exato momento o senhor de idade ninguém dava nada por ele ele chega e menciona sabe por que somente eu sei o sabor dessa laranja se está doce ou está azeda porque eu experimentei como eu experimentei eu posso falar sabe por que você não crê em Deus porque você nunca experimentou agora eu olha agora eu já experimentei a Cristo Jesus eu já aceitei a Jesus Cristo eu creio na existência dele e como eu já experimentei a Cristo eu posso dizer em alto bom som Deus ele existe Jesus Cristo ele existe o Espírito Santo ele existe porque eu já experimentei e eu te digo o seguinte o senhor pregando e eu te digo o seguinte se você também quer conhecer a Deus experimenta ele provai e vede que o senhor é bom a partir do momento que você tiver sua experiência com Deus você vai poder bater no peito e dizer Deus ele existe porque eu pude experimentar e ele tem interesse de ser experimentado ele quer ser experimentado por você ele quer estar perto de você e assim por diante você vai mencionando provai e vede que o senhor é bom ou seja só pode comprovar a existência de Deus as pessoas que experimentaram o senhor te pergunto você já experimentou o senhor eita glória você já experimentou o cuidado de Deus você já experimentou o milagre de Deus você já experimentou a transformação de Deus você já experimentou a cura de Deus o abraço de Deus você já experimentou estar nos braços dele já experimentou então tenho a certeza que você vai pregar a verdade porque eu vou dizer não ele me curou eita glória se uma pessoa estiver doente duvidando da cura e for perguntar a uma pessoa que Jesus Cristo curou ele vai dizer ele cura mesmo que ele me curou eu não sei como mas Jesus Cristo me curou porque ele já experimentou a cura de Cristo que assim também possa acontecer na minha e na sua vida que nós possamos crer que nós possamos acreditar que nós possamos experimentar a benção do Senhor em nome de Jesus eita glória pergunte o seguinte você gostou preste atenção como realizar essa atividade veja só o grande segredo dessa atividade dessa dinâmica é você fazer a aplicação correta presta bem atenção é só você levar uma laranja tá bom uma laranja inteira uma faca chegando lá na sua sala você vai contar a história desse senhor simples humilde que estava assistindo a discussão sobre a existência de Deus e de repente a pessoa sábia inteligente começou a gritar e a dizer eu não acredito em Deus Deus ele não existe começou a desafiar quem pode vir comprovar a existência de Deus então o senhor levanta vai até ele e pergunta por que você não crê em Deus eu não creio porque eu não conheço Deus Deus ele não existe pronto aí nesse momento o sábio vai perguntar ao senhor e o senhor acredita em Deus nesse momento aqui agora é quando você pega a laranja começa a descascar e não fala nada e você diz olha assim fez o senhor pegou a laranja do seu bolso uma faca e começou a descascar em silêncio sem falar nada enquanto isso o sábio perguntava como comprovar deu risada fez chacota começou a humilhar e o senhor de boa descascando a laranja dele após isso parte a laranja você chupa a laranja e você vai questionar a sua turma será que está doce ou está azeda essa laranja e a própria turma vai falar não sei professor pelo amor de Deus quem sabe é o senhor o senhor que está chupando é o senhor que experimentou só o senhor sabe pronto nesse momento você faz a aplicação assim também só quem pode conhecer a Deus é quem experimentou se você já experimentou aí você manda fazer a leitura salmo de número 34 versículo número 8 provar e ver de que o senhor é bom eita glória vai ser benção por essa mistura mas já quero saber você gostou você vai fazer vai modificar fica à vontade a minha intenção aqui é trazer algumas sugestões de atividade para que você possa aplicar na sua turma mas fique à vontade para modificar tá bom só peço o seguinte se você gostou se inscreva no canal ativa o sininho vem participar da nossa família porque a minha intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado a parte do senhor que Deus te abençoe e aí tchau 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 Obrigado.